O que você está fazendo aí em cima? Saia daí! O que você está fazendo aí em cima? Meu Deus, cara. Olha a tua cabeça. O que eu estou fazendo? Você está dormindo no telhado. Vai cair daí, miserável. Saia daí. É, senhorita. Como, né? Que você vai sair daí? Meu Deus, eu mordei a escada ali. Cara, você sumiu. Eu acho que eu dormi, então. Ah, sério? O que você acha que dormiu? Eu dormi, acho. Vai cair daí? Aonde que vai cair? Senhor da glória. É, ali. Onde, onde? Faz meia hora que eu estou te procurando. Eu estava dormindo ali. Eu estou vendo. Estou filmando aí, meu? Você não tem vergonha, não? Está dormindo. Desde lá, esperar um pouquinho. Em cima do telhado. Até você tomar um banho e dormir. Tchau, tchau.